Fala galera de Divinária Bom, estou aqui pra falar mais uma vez sobre Genshin Impact Esse jogo maravilhoso, tá? Da Mihoyo Que tá muito bom, tô um pouco viciado nele aí Então tô trazendo bastante vídeo dele, tá? Não, eu não parei com o Cavaleiros, ainda vou fazer mais vídeo de Cavaleiros também, tá? Então, vamos lá aqui, gente Pra esse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série de vídeos Matando alguns bosses, tá? Então, eu vou primeiro matar aqui O boss da É, da planta congelante, tá? Esse boss aqui Deixa eu mostrar pra vocês Eu tô até aqui perto Esse aqui, que é a árvore congelante Tá? Ele fica bem próximo aí de Mondstadt E tem aqui um teleporte também Já de cara nele Ele libera, acho que logo depois de você Fazer, fizer a quest É com a, da comida, né? Com a Com a Xingling Não sei o nome dela, a Xiangling No caso É quase Xingling É, então você tem que fazer lá Tem que matar ele a primeira vez Depois disso, você tem que matar Você pode voltar e matar novamente Eu não sei se ele fica aberto É, é diário no caso Ou se você Pode ir várias vezes ao dia nele Tá? Eu geralmente faço uma vez ao dia apenas Então, vou mostrar aqui como é que eu faço Tá? Eu tô usando aqui praticamente o time free to play Tá? Que é o personagem principal Que tá de anemo Tem a Barbara Que é pra curar Tá? É uma healer Tem a Xingling Que é o ataque de De fogo Tá? Pra ajudar aí A matar É... mais rápido A planta Que ela toma mais dano de fogo E tem a Amber também Pra dar um dano de longe Também é um dano de fogo Tá? Então Vamos lá Assim, antes de tudo gente Se inscreve no canal aí Tá? Deixe seu like E compartilhe com seus amigos também Beleza? Vou trazer bem mais vídeos aí De Genshin Impact No canal aqui Tá bom? Então Vamos lá Ele fica aqui embaixo Então A gente tem que descer aqui Deixe aí sem acordar ela Bom O que acontece? Ela tem dois núcleos, tá? Ela sempre vai É... Quando você terminar Vai matar um desses núcleos Ela vai descer E aí você Sente a pancada nela Tá? Senta a pancada nela O núcleo fica Ou na cabeça dela Ou lá embaixo nela Geralmente fica Primeiro embaixo Depois na cabeça Tá? Então Quando você bater embaixo Ela vai descer Quando ela subir de novo Vai ficar Deixar de ficar atordoada O núcleo vai bater na cabeça E por assim sucessivamente Sempre em cima Embaixo em cima Embaixo em cima Tá? Então Bom Vamos aqui com a Amber Tá? É... Vamos dar o primeiro ataque nele Pra acordar Beleza? O núcleo tá aqui embaixo Então a gente já Bate nesse núcleo aqui Algumas vezes Batei três vezes Escreva esses bagulhinhos E... Beleza Desceu E o que eu vou fazer Vou atacar o bichinho dela O Goba E vou Com o El de Olive Pra É o principal no caso, né? Pra ele bater nela Então vamos lá Eu sei Eu apanho aqui A toa Tudo bem Agora Caraca, velho Deixa eu me curar aqui A gente precisa de cura Caraca, eu não consigo Esquivar O núcleo tá ali em cima Olha É só bater nele Aqui eu vou lutar com ela É, tá Não Não terminei O trabalho O núcleo tá ali embaixo De novo Bate Mais duas vezes Droga Congelou Não, não me mate Droga Eu preciso me curar Pronto Pronto, desceu novamente, Xeoling. É, aqui vai demorar um pouco. Meus riscos não estão muito fortes, como eu falei. Tá o globo ali. Vamos curar de novo. O negócio é não ficar nessa esteira aí, tá vendo? Mas também não pode ir pra muito longe, senão... Ela... Ouch. É, aqui é difícil, velho. O meu bicho não tá muito forte. Não, não é... Vou usar o globo aqui. Ó, ele funcionou ali, porque... Enquanto ela batia com a cabeça na... Na pedra, no chão, ele tacava o foguinho dele. Vou voltar aqui, cara, pra dar um pouquinho maior. Usar o globo. Vou ressuscitar ela. Caraca, ela não ressuscita, não. Só espera um pouquinho aí que vai, vai. Usar o globo aqui. Vamos lá, vamos lá. Quando é que ele vai terminar o trabalho? Usar o globo... E vai. Pode fazer isso também, tá? Não tem problema não. Não tem... Problema nenhum em fazer isso. Morreu. Aê, morreu. Demorou, demorou. Vou mostrar os itens pra vocês verem. Aí aqui, ó. Vai ter que gastar 40 de resina. Resina, né? Pra pegar aí os itens. Núcleo de geada. Serve pra upar o personagem também. Bom. Foi um pouquinho difícil. Minha Amber morreu. Deixa eu ressuscitar ela. E aí, vou mostrar pra vocês os itens, tá? Dos meus... Personagens. Bom. O principal, ele tá de anemo, tá? Ele tá... Com essa espada aqui. Deixa eu mostrar aqui. Que é o protótipo rancor. Mas já tá, parece. Artefatos. Três estrelas. Um deles, quatro estrelas só. Tem três constelações upadas. E o talento, né? Só esse aqui que tá upado. Acho que ele upa de boa, né? Muito bem. Mostrar a Amber. Quando vê que ela não tá muito forte. Só o arco dela aqui. Tá bom, né? Porque tava na minha fiche. E aí, eu tirei dela. Você pode ver que tá com artefatos dois estrelas. Por isso ficou bem mais difícil. Nenhuma constelação. E talento nenhum upado. Ela que tá um pouquinho melhor. Arma três estrelas. Beleza? Artefatos. Três estrelas também. A constelação tem duas upadas. E os talentos. Não tão upados. E a Barbara foi só mesmo um suporte pra curar. Tá? Ela, se puder trocar pela Jean. Ou por um outro healer. Seria melhor. Porque ela deixa você molhado. E você ficando molhado. Você congela mais facilmente. Na verdade, você congela. E aí, ela acaba não dando tanto suporte. Nesse quesito. A constelação tem duas. E os talentos. Não estão upados. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Beleza? Então, valeu. E até a próxima. Tchau.